Quero falar mais uma vez pra você da Serigaz, uma empresa já consolidada no mercado, olha só, aquecedores e medidores de gás, exclusivo pra condomínios e claro, também pra sua residência, pra você tudo ter muito mais de comodidade. Dá uma olhada e quero falar pra você, Simone, esse aquecedor da Harman, fala um pouquinho. Isso mesmo, Fábio. Estamos com a promoção do aquecedor Harman, linha digital, atende ambiente interno e externo por apenas R$ 1,499. Ou kit ligação, kit chaminé, mão de obra inclusa por R$ 1,690. Olha só, vale muito a pena, não vale? Vale a pena, Fábio. Esse é da Harman, mas eu quero te falar também, RINAI, olha essa super máquina. Isso mesmo, esse aquecedor atende dois pontos ao mesmo tempo, linha digital da marca da RINAI, 23 litros por minuto. Esse tá saindo por R$ 1,380. Tá. Ou completo com kit ligação instaladinho aí pra você por R$ 1,560. É bom demais, mas lembrando que ainda você pode passar lá, tem uma grande facilidade. Isso, fazemos até seis vezes no cartão ou no cheque um ou mais cinco vezes. Só vem conhecer essa loja, vem correndo pra cá o endereço aqui na rua. Rua Tiba G 498 no centro de Curitiba. Telefone também, Simone. 3324 1508. Selegas.com.br, aproveita pra você. Vem pra cá. Vem, vem.